Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Japa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, nós vamos atrás de Shadow Gear, mas a gente vai dar uma olhada num conteúdo específico hoje, certo? O vídeo vai ser rápido, que é sobre a Instância para Nubes. Instância para Nubes está localizada aqui em Pronteira, tá? Arroba Go Zero. Você desce um pouquinho, você vai falar com esse ptiquinho aqui, ó, certo? Esse NPC aqui é o NPC de Instância para Nubes, o Johan, certo? Você vai clicar nele e falar, Japa, para que serve essa Instância? Bom, eu vou explicar para você. Na loja especial desse NPC, você vai ver que vai ter vários itens que são muito bons, por sinal, tá? Se você estiver iniciando, você vai dar uma olhada aqui e vai dar uma pesquisada no que é melhor para o seu boneco, tá? Por exemplo, no caso do pisca-pisca que eu quero fazer de trovador, tem esse violino aqui, ó, Rainstorm Booster Violin, que ele não... Ó, nenhuma desses itens também, gostaria de falar, que ele não pode ser refinado normalmente. Você não pode pegar lá um Oridecon e refinar ele, tá? Tem que usar o refinamento aqui da loja, mas eu vou explicar isso também, certo? Enfim, ó, por que são bons esses itens aqui? Porque vão ser as melhores armas se você está começando no servidor. Provavelmente uma das melhores, certo? Então, ó, para cada refino você ganha ataque mais 3, por exemplo. Mas o que é mais interessante mesmo, fora todo o dano que você vai ganhar, o ataque aumenta bastante, é, por exemplo, aqui, ó, no mais 9 você consegue diminuir o tempo de recarga do temporal de mil flechas em 1 segundo e aumentar o dano em 25%, certo? E se você colocar ele mais 11 ainda, você tira mais 1 segundo de tempo de recarga da skill, certo? E você também aumenta o dano físico que você dá em todos os tamanhos de monstros em 15%. E assim por diante, tá? Você pode deixar ele mais fortinho. Só que, qual que é o problema aqui, ó? Problema não, mas qual que é o ponto? Como que eu consigo refinar esse item? Aqui, ó, tem o Booster Weapon Upgrade Package, tá? Você vai usar ele para estar refinando até mais 13, tá? Esses itens aí. Então, você pode comprar. E aqui ele mostra a lista das armas que você pode, dos itens, né, no caso, que você pode estar refinando com esse item aqui, ok? Eu não vou pegar ele agora porque o que me interessa nesse momento não é essa arma porque eu já tenho uma arma que está decente aqui, que é a espadinha lá do Titanatus. Do, na verdade, do pesadelo, não, castelo de mágoas, sei lá, não é assim. Enfim, o importante desse lugar aqui, pelo menos fora as armas, né, você vai pegar a Shadow Gear. Por quê? Você vai ver que cada uma das peças desse Shadow Gear aqui, ele vai te dar um status, tá? Ah, por exemplo, o Shield aqui, ele vai te dar o cast variável de qualquer skill, vai diminuir em 10%. Ah, a armadura aqui ganha HP, Hit, a bota também ganha HP, vai ganhar também Attack Speed, o After Attack do Attack Speed, né, em 7%, que ajuda bastante pra quem vai fazer Bird de Attack Speed. Tem as coisinhas que eu não vou ficar botando muito, não tem muito detalhe aqui, é só você dar uma olhadinha, tá? Só que, o que vai ser diferenciado aqui? As luvas. Por quê? Quando você for pegar essa... isso aqui, ó, que seria tipo a arma, na verdade, as luvinhas aqui, ela vai ter cada uma especificada classe, tá? Por exemplo, no meu caso, eu vou pegar a de RK, né, porque eu sou um RK. Enfim, então, se você tiver equipado com todas as outras partes do set aqui, ó, tiver equipado com Advanced, Paradise Shadow Armor, Paradise Shadow Shield, enfim, tudo, você vai diminuir o tempo de recarga do IB, do Ignition Break, em 0.5 segundos, ou seja, 0.5 segundos, e vai aumentar também, na verdade, você tem uma chance de toda vez que você estiver dando um Hit, é, melee de ataque, de alto ataque, em algum bicho, você tem a chance de castar sozinho o Ignition Break, tá? Ou IB, ou impacto flamejante, certo? E se você tiver essa mesma habilidade aprendida no nível mais alto, no caso que o meu IB tá nível 5, ele vai castar a nível 5, tá? Se você tiver a habilidade, vai ser isso, certo? E também aumenta o dano de Sonic Wave, Dragon Breath, Dragon Breath do estilo Água e Hundred Spear, tá? Acho que fica 100 lanças ou 1000 lanças, sei lá como é que é isso aqui. E, além disso, vai aumentar o dano físico melee e ranged, tá? Em 15%, tá? Não, na verdade, é só o range, não, tá certo, melee e ranged em 15%, e também vai ter aqui uma diminuição do After Skill, no delay das skills, né? Em 15%, e também, o melhor de todos ainda, que é você vai ignorar defesa, tá? Você vai ter uma penetração de armadura aí, de todas as raças, exceção de players, né? Em 50%, então, eu vou fazer o seguinte, pra você pegar, se eu não me engano, são 6 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra você pegar essas 6 partes, você vai precisar de 900 pontos, tá? Aí que vai entrar a instância agora. Então, você vai entrar na instância normal, é só você criar a instância e entrar, certo? É só entrar com ele. E como que eu faço essa instância aqui, ó? Ó, vou dar uma arroba buff aqui, só pra ficar bonitinho. Essa instância, galera, é o seguinte. É só você entrar aqui, matar o bichinho que tiver aqui. Deixa eu botar o efeito. Opa. Barra, efeito. Enfim, vai clicar no portãozinho aqui, e vai começar a spamar um monte de mob aqui, certo? E no final vai ter um boss. Aí é só você matar o boss também, ok? Não é nada muito difícil, se você tiver com os equipamentos iniciais, você consegue fazer isso aqui. Os bichinhos não são tão fortes, tá? Eu vou fazer aqui na moral, ó. E você consegue fazer com todos os bonecos da sua conta, pelo que eu vi. Eu vim com a minha viola aqui mais cedo, e consegui fazer a instância também. Mas, se não me engano, são umas 4 waves, e a última wave é um boss, tá? Eu vou ficar até no meio aqui, porque é só ficar spamando o IB aqui, que eu vou matar todos os bichinhos, não tem problema nenhum, né? E é isso, vai ficar vindo wave de ferros, basicamente. Esses ferros, acho que é ferro o nome desse bicho, né? Cada um de uma cor, até o mais dificilzinho. Olha lá. É os bichinhos que tem lá em abyss, né? Basicamente, os dragãozinhos. É isso, cara. Os bichinhos não tem muita vida, só o boss que vai ter um pouco mais de vida. Que aí você... Mas você consegue spamar com qualquer classe, velho. Se você ver alguns tutoriais no YouTube aí, de... Começando bem, com alguma classe, vai ver que toda classe no final ali... É, quando você pega a quarta classe, as skills, só com equipamento básico, você vai dar uns 3 milhões de danos, uma coisa nesse sentido, tá? Então é bem tranquilo de fazer o boss aqui, ó. Você pode ver aqui o boss também, já foi de ralo. Ó, olha lá. Ele deve ter um pouco mais de... Acho que tem uns 10 milhões de vida, não sei. Deve ter uns 4 milhões e meio, não lembro. Tá lá na wiki, vou deixar aqui quanto que ele tem. E você sai. Terminou, é só sair a instância pra noobs. Acho que você só pode entrar uma vez por dia aqui e você ganha 300 pontos. Eu tava com 600 antes, agora eu tô com 900. O que que eu vou fazer então? Eu só vou chegar aqui, ó, e vou pegar o meu Shadow Gear, tá? Vou comprar todos os itens. Um desse, um desse, a bota, o anel, o pendante e o meu de RK, tá? Vai dar só isso, 750? Ficou faltando um? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que eu esqueci alguma coisa, deixa eu ver. A luva, esse aqui... Ah, ficou faltando esse anelzinho aqui, ó. O earring, pronto. Pronto, consegui comprar todos os itens, tá? Vou fechar aqui. Isso aqui é muito bom pra quem tá começando o jogo, a gente vai fazer um teste. A gente vai lá, ó. Pera aí, deixa eu ver aqui. Arroba testes. A gente vai fazer um teste aqui, básico, só com a Lux Anima, certo? Ó, arroba buff, vou deixar tudo no mesmo lugar, mesma coisa, tá? Tô bufado, tô com a minha Lux Anima aqui. Vou dar um IB, 1.738.000. É mais ou menos esse... Isso aí que eu tô dando, ó, de dano, ó. Quando crito, 1.700.000, mais ou menos, certo? Agora, eu vou equipar todo esse Shadow Gear aqui, tá? Porque eu não tenho nada. Isso vai ver que ele vai vir aqui pro meu Alt... E meu Alt-Q também, ó. Tá tudo aqui. Fora os visuais, tipo, fora essa parte, essa, essa e essa. O resto, você usa Shadow Gear. E vamos ver a quantidade de dano agora, ó. 1.984.000. 1.948.000. Então, já ajudou bastante aqui no dano, ó. Foi pra quase 2 milhões já. Então, você vê que ignorar defesa é muito importante nesse jogo, certo? E, lógico também, que ajuda lá... Você viu a explosão rúnica também? Mas isso aqui é da Lux Anima, se não me engano. Mas tem chance de castar IB também, se você tiver dando um dano, certo? Então, instância para noobs é bom. Se você estiver começando o jogo e você precisa de uma arma melhor, você pode estar comprando alguns itens lá e estar refinando também junto com aquele lugar. Outra coisa que eu esqueci de mostrar, eu vou até mostrar aqui. Deixa eu ver. Aqui, lá naquele lugar também, você consegue, fora aprimorar os itens, você consegue aqui, ó, comprar alguns encantamentos, tá? Ó, esse aqui é pra físico e esse aqui é pra mágico, tá? Fora isso, também, você consegue comprar alguns itens. Por exemplo, ó, um Ranged Booster Brute, que aumenta o seu dano físico, Ranged, aumenta também o Cache Variável, diminui, na verdade, o Cache Variável, e aumenta o Attack Speed. Enfim, é muito bom pra você estar começando aqui no servidor, você estar usando aí dessa instância pra ficar um pouco mais forte no começo, certo? Shadow Gear vai fazer uma grande diferença nas suas instâncias, principalmente quando você estiver farmando. Na hora de você matar um boss, provavelmente vai fazer aquela diferença de... esses 200k que eu ganhei de dano, vai fazer eu matar muito mais rápido os mobs, vai fazer eu matar muito mais rápido os bosses também, e assim por diante, certo? Então, fica a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te vejo num próximo vídeo. Caso você tenha alguma dúvida e você tenha algum comentário pra nos ajudar aqui no servidor também, pode estar deixando aí que eu leio todos os comentários, certo? Então, vou estar iniciando essa parte aí de dar algumas dicas, de vez em quando sobre instâncias, eventos, algumas coisas nesse sentido, pra vocês ficarem mais atualizados e ficarem mais fortes no jogo. Beleza? Até o próximo vídeo, então, rapaziada. Vejo vocês lá e... Fui!